1, 2, 3, 4 Olha aqui quem sonhou comigo Pode jogar no bicho que dá gato O meu remédio é bonitense E tá fazendo emprego que legal sou Olha só que gato Olha só que gato Minhau Olha só que gato Olha só que gato Pra quem não tem outro Caça comigo que eu sou gato